Bom dia, professores. Quarta-feira, mais duas aulas novas e ultra interessantes. O professor Ledo, que está aqui, vai falar sobre elaboração de provas e questões, que é um tema presente na vida de todos. E depois nós temos a continuação do curso de estatística, nessa nova versão que a instituição Livro Aberto está propondo. Bom, mas eu estou aqui para falar para vocês o seguinte. Na sexta-feira, nós teremos avaliação e, no final, aquela tradicional sessão de perguntas e respostas. Para isso, eu preciso de perguntas. E pode ser pergunta de qualquer natureza ligada à matemática. de conceitos, programação, problemas, história da matemática, política da matemática, BNCC. O que vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Nem sempre a gente consegue responder tudo, evidentemente. Mas nós vamos tentar. Para isso, é preciso que as perguntas venham com alguma antecedência. Às vezes, nós precisamos fazer alguma pesquisa para poder satisfazer e dar uma resposta decente. Então, por favor, hoje e amanhã, envie suas perguntas. Aqui no IMPA, é só escrever e largar aqui em cima da mesa que a gente vai colecionando. Para todos os outros polos, envie para o seu coordenador. e o coordenador vai enviar para a nossa secretária Isabel aqui no IMPA. Combinado, então? Perguntas na sexta-feira, se possível, com antecedência, valendo qualquer coisa que você quiser perguntar. Combinado? Então, um bom dia e tenha uma boa aula com o professor Ledo. Alô, alô. Alô, alô. Não vou usar os dois para ampliar, os dois microfones, para poder ampliar bem a voz para o Brasil inteiro. Falou, gente. Bom dia a todos. Nós vamos começar um curso hoje, uma discussão hoje, que é engraçado. Eu estou no IMPA, Vivi, minha... Impa para mim não, para todo mundo. Eu acho que falou em IMPA, falou em matemática. Nós vamos discutir algo ligado à educação, sem dúvida nenhuma, que é a questão da elaboração de questões e da prova. Hoje, praticamente, nós vamos conversar sobre prova, provas e questões. E eu criei um roteiro, que eu estou falando com o Wagner agora mesmo, do que eu gostaria de falar sobre avaliação. O tema avaliação é extremamente amplo. Eu trabalho e discuto isso há muito tempo, há muito tempo mesmo. O material, o texto de apoio que eu passei para vocês foi um relato de experiência que eu apresentei num curso que eu fiz pela Pontifícia Universidade Católica de Currículo de Prática Educativa. E o texto está datado de 1988. Ou seja, a experiência realizada, que era uma experiência de avaliação, eu fazia parte de um grupo chamado Gerrio. E esse texto é uma homenagem, não só esse, mas uma outra parte desse texto, inclusive, porque o que eu apresentei no final de curso era maior do que isso, do que o material que vocês têm em mão. Um agradecimento, uma homenagem, ele está vivo ainda, está? Ao professor Roberto Ribeiro Baldino, que foi, creio que, o meu primeiro grande mestre de matemática. Ele criou uma proposta chamada Assimilação Solidária, da qual eu participei na montagem. E essa proposta, esse método que envolve a avaliação, que é esse relato de experiência, se desdobra, é um desdobramento dessa proposta. É uma proposta onde a avaliação, o que se avaliava, o que se tentava objetivar, era o tempo de trabalho efetivo em sala de aula. Nosso grande problema era como avaliar o quanto cada um está trabalhando. Existia toda uma fundamentação por trás, e essa proposta, estou falando de 88, para ver há quanto tempo eu discuto essa questão. Eu saí da faculdade, ainda na faculdade eu discutia seriamente esse problema da avaliação, e continuei, me envolvi com avaliação em diversos níveis, em diversas instituições, a ponto de, hoje em dia, eu trabalhar numa instituição de elaboração de avaliações. Hoje, inclusive, eu raramente dou aula, porque eu tenho acesso a concursos, e aí eu não posso ter acesso a pessoas que vão fazer concursos. Então, eu não posso entrar numa sala de aula, e, por exemplo, eu vou ter acesso a uma prova de vestibular. Eu não posso, por questão de éticas, dar aula para um pré-vestibular. Se eu sei o que vai cair na prova. Então, sou impedido de dar aula numa série de lugares, mas eu fiquei totalmente envolvido com avaliação. Primeira coisa a falar, deixa eu colocar aqui no quadro, Olha só, dá uma olhada naquilo, e vê o que eu pensei em falar sobre avaliação. Depois que eu pensei no que eu queria falar sobre avaliação com vocês, obviamente, eu descobri que um encontro nosso é simplesmente impossível, isso aí é um livro. O início lá, planejamento, deixa eu ver se eu abri no meu computador aqui na frente, eu não fico virando a cabeça. A primeira parte, planejamento, que é, na verdade, o que nós vamos atacar hoje, definições, objetivos, vai ser uma discussão hoje mais política, mais filosófica do que significa avaliar. Porque ficar falando avaliação de forma geral, você vai ficar falando vazio. Um dos primeiros problemas que nós teremos é fechar dicionário, o que cada um chama de cada palavra. Porque quando você fala, quando você usa os termos usados em avaliação, eles têm sentido muito amplo. Ou você fecha o que cada um significa, ou você fica conversando vazio. Parece conversa de botiquim, já teve mais de uma vez que eu tive, e eu era um chato, e eu era, não, eu sou um chato. E quando às vezes eu sentava num bar, que eu evito até hoje, bastante, porque eu com frequência começo a conversar sério, e normalmente as pessoas que vão para o bar, que não estão afim de conversar sério, mas eu enchia a paciência, não, vamos discutir a questão, sei lá, do preconceito em relação à mulher. A gente que foi feminino, vamos discutir, vamos. A primeira coisa que eu fazia, vamos fechar dicionário. O que cada um vai chamar de cada coisa? Porque a gente conseguiu fechar o que vai conversar aqui, porque o que me irritava era que depois de duas horas de conversa num bar, você chegava à conclusão que aquele debate todo, a única coisa que você fez foi discutir o significado das palavras, porque todo mundo estava falando a mesma coisa com termos diferentes. Então, com frequência, fechar dicionário é importante, e é uma das coisas que nós vamos fazer hoje. Mas deixa eu deixar claro uma coisa, sobretudo nesse primeiro ponto. O segundo ponto, que é a elaboração de questões, não sei se vai dar para começar hoje, ele é bem mais técnico. E é como elabora uma prova mesmo, quais os defeitos, como é que se monta, quais os problemas que se tem na elaboração de provas de questões. Mas eu acho que não vai dar tempo para começar isso hoje. Sobretudo essa parte que nós vamos conversar hoje, a proposta que eu fiz para o Wagner e a proposta que eu tenho aqui é discutir o que eu chamo de chão de fábrica. Eu não estou interessado que as instituições de ensino e de pesquisa em termos de avaliação estão dizendo. O meu interesse, não estou interessado entre aspas, mas o meu interesse fundamental aqui é o que é a sala de aula, o que é a avaliação numa escola, o que nós professores podemos fazer. Porque ideias fantásticas sobre avaliação, eu acho ideias fantásticas. Mas na prática, o chão de fábrica, a coisa funciona com frequência diferente. Primeira coisa que chama a atenção é isso. Não vou fazer referência bibliográfica, não segundo fulano, segundo ciclano, nada disso eu vou fazer. Nós vamos trabalhar com as ideias de chão de fábrica. Segundo, nesses pontos filosóficos, esteja bastante claro. Eu vou estar levantando posições minhas. São posições pessoais, construídas através de anos de reflexão, mas ninguém que está me escutando é obrigado a concordar comigo. Porque são pontos polêmicos, eu vou tentar fechar uma coerência no que eu vou falar, uma proposta, e levantar a bola para se pensar nessas questões. A avaliação é tão natural dentro do processo educacional que as pessoas sequer pensam nela. E esse é um problema sério. Legal agora, vamos tentar parar e tentar enxergar o que a gente está fazendo com esse troço. Porque a avaliação todo mundo faz. Não existe, e isso é uma das perguntas que eu faço aqui, vocês vão ver que exatamente porque eu não quero deixar a coisa como afirmação, a abertura está escrito reflexões, reflexões sobre elaboração de prova, não estou fechando o que vai ser feito. Eu não faço nenhuma afirmação nesse PowerPoint. Se não me engano, tenho mais 50 perguntas. Vou dar as respostas, essas respostas são as minhas, e tenho certeza que aqui, sentado aqui, tem gente que discorda de algumas respostas que eu vou dar. Ainda bem, nós não estamos falando de resultado de equação de segundo grau, onde todos vão ter que encontrar o mesmo. Nós estamos falando de um tema amplo, aberto, e que cabe toda uma postura filosófica por trás do que você está fazendo. Vamos lá, se não vamos fazer grande coisa. Primeira pergunta, primeira parte, planejamento, definição. A avaliação restringe-se à prova ao instrumento usado para mensurar, desconsiderando o que precede a utilização desse instrumento e o que é posterior? Ou seja, avaliar restringe-se ao momento da mensuração do objeto avaliado? Eu faço pergunta bonita, ficou bonito, não ficou? Olha só. Já vou invadir alguns outros slides. A gente usa a palavra avaliação com mais de um significado. Um dos significados é esse que está aqui. Existe um aumento de avaliação. Quando você fala assim, semana que vem teremos uma avaliação. Você, na verdade, está fazendo, na minha opinião, uma metonímia, uma troca da parte pelo todo. O que você está fazendo? Você vai aplicar uma prova, aplicar um teste, você vai fazer uma mensuração, vai coletar dados para poder fazer a avaliação. Está certo? Mas quando você fala, semana que vem vai ter uma avaliação, você fechou um ponto fixo. Mas você vai escutar um monte de gente, pedagogo, galera, dizendo que a avaliação é algo que acontece ao longo de todo o processo. Isso é verdade. Mas daí vamos entender o que a gente chama de avaliação. Vamos tentar fechar. Continuo dizendo que é a posição mínima. Avaliar, avaliar, ó, avaliar é o mesmo que julgar. Eu vou defender uma coisa. Primeira palavra, julgar, o que está aí, está como dois, essa julgar, formar conceito, emitir, parecer, opinião sobre. Julgar é algo que você pode não querer fazer, mas sobretudo na acepção de formar conceito, mesmo que você não queira, você fará. Eu defendo que julgar é da natureza humana. e é fácil definir isso. Fazer um julgamento é formar um conceito, formar uma ideia. Avaliar é o mesmo que julgar. O pessoal, se quiser tirar foto e sair, não precisa não, está legal? Eu disponibilizo esse material para vocês. Tranquilo, fica aí, é só pegar. fazer um julgamento, olha só, você faz uma, está fazendo uma comida, fazendo uma sopa, coloca a colher na sopa e experimenta para ver se tem sal, se está bom de sal ou não. Você julgou? Julgou. Você fez um julgamento. Mas daí você fez intencional. Agora, se entrar uma pessoa por aquela porta vestido de terno e gravata, todo, todo, sei lá como é que chama, mocinho, todo certinho aqui, entra por aquela porta, quando eu olhar, mesmo que eu não queira, eu vou formar um julgamento sobre essa pessoa que está entrando, uma ideia, um conceito de quem está entrando. Por quê? Eu tenho alguma coisa contra quem usa terno? Aqui eu tenho. Esse espaço não é espaço que as pessoas usam, é interno. Está certo? A forma com que a pessoa fala, por que se deve falar correto? Aí, ô cara, ô bicho, preste atenção porque agora eu vou dar uma aula de matemática. Pede atenção. A forma de falar define em boa parte quem o cara é. E o homem mesmo está conversando sobre isso. Quem fala bem? Quem fala bem é quem consegue usar os diversos registros matemáticos em diversas situações. Eu não posso usar o monte de gíria aqui. Porque isso não é o espaço que eu vou fazer isso. Mas falo bem se eu souber usar o monte de gíria em outro espaço onde isso é cabível. Então, você faz um julgamento pelo jeito do cara falar, pelo jeito... Você vive sem julgamento? Não. Por quê? Você nasceu com cinco sentidos, na minha opinião, seis, tá? Porque o labirinto sentido de equilíbrio é o sexto sentido, na minha opinião. Você nasceu com os sentidos e esse sentido coleta informações sobre o mundo. A partir dessas informações você faz julgamento. Esses julgamentos, que na verdade são avaliações, avaliações são julgamentos a partir de dados coletados. Esses dados podem ser coletados de forma sistemática ou não. Mas você está coletando dados o tempo inteiro. Você está de olho aberto agora para coletar dados. Você coleta os dados, cria conceitos, busca as informações que você tem no cérebro e processa isso gerando conceitos. Agora, para que você gera esses conceitos? A maior parte das vezes para tomar decisões e agir. Por que eu falo que isso é da natureza humana? Porque se não for assim você está morto. Os sentidos são feitos para que você sobreviva, para que você se adapte ao ambiente em que você está. Alguns são fantásticos, como a visão, mas, por exemplo, a audição tem algo de interessante. Você pode tentar tapar os ouvidos que assim mesmo você escuta alguma coisa. O que é pior? A visão você está fixada. Você olha para onde você quer. A audição você não escuta para onde você quer. A audição, som a rome, você pega todo o ambiente. Se algum predador estiver se aproximando de você, você escuta, pode não ver. Isso foi desenvolvido pela própria natureza. Então, avaliar barulho, som, as informações que chegam são feitas para você formar um conceito. Você escuta um rugido. Você vai formar um conceito, você já conhece o que é isso. Tem um animal perigoso por perto. Você não vai escutar um rugido e falar uma borboleta. Você tem um campo de significação que te permite formar esses conceitos. avaliar, para mim, é, conceito da avaliação de forma geral, avaliar é formar conceitos a partir de dados obtidos, direto ou indiretamente, sistematicamente ou não. Para atravessar uma rua, você faz uma avaliação. Você vai atravessar a rua, olha para um lado, te ensinam desde criança, isso é sistemático. Olha para um lado, olha para o outro, para decidir se você vai atravessar. Sua mãe falava ver se não vem carro. Se não vier carro, você pode atravessar. E se vier? Se vier, você vai ter que decidir. Porque se você só atravessar a rua, se não vier carro, provavelmente você vai ficar em algumas ruas do lado da calçada o tempo todo, porque vem carro sempre. O que você faz? Vê a distância do carro, a velocidade que ele está, o trecho que você tem que atravessar, faz uma avaliação e toma a decisão. Vou ter que atravessar esse troço. Pode atravessar ou não? Isso é avaliar? Isso é avaliar. Acontece que no dia a dia, esse sentido de avaliação, no sentido geral, a gente usa com... As decisões que a gente toma normalmente recaem sobre nós. Se eu vou atravessar ou não a rua. Errei. Errei, se danou. Mas quem se arrebenta é você. Com que mão você vai abrir a torneira? Isso é automático, tá? Estou falando porque uma vez instalei uma torneira que abria do lado e como eu uso a mão esquerda, eu sou deste, mas eu uso muito as duas mãos. Eu uso a mão esquerda para abrir a torneira, porque normalmente com a outra, segurando escova, qualquer coisa parecida, eu instalei o lado da abertura do lado de cá. E meu sogro falou, você é maluco? Ninguém abre a torneira com a mão esquerda, abre. foca em outro, abre com a esquerda. Tomar até decisões desse tipo, você vai ter que ter informações para poder fazer, mas recai sobre você. Se você tiver que tomar decisões que recai sobre outras pessoas, você vai ter que fazer avaliações, julgamento, que recai sobre outras pessoas, aí normalmente você precisa de uma licença social para fazer isso. Você vai ter que passar um período normalmente fazendo um curso, estudando como a coisa se faz, juiz. Um juiz que julga e toma decisões que interferem na vida do outro, a sociedade tem que dar a ele o direito de fazer esse julgamento. E o professor precisa de uma licença para julgar os outros, porque nós vamos tomar decisões que vão interferir decisivamente na vida de muita gente. Então você faz um curso e tira uma licenciatura. Você acaba de ser licenciado para tomar decisões sobre a vida dos outros. E a prova que a gente usa? A prova é o momento de coleta de dados, de informações. Vamos seguir nisso aí. É possível avaliar? Fiz besteira. Fiz besteira. É possível avaliar? É possível ensinar sem avaliar? Não. É possível dirigir sem avaliar? Sem avaliar? Você pode dirigir sem fazer avaliação? Não, meu irmão. Você faz avaliação o tempo todo dirigindo. Distância do carro da frente. Você vai tomando informações. E a partir dos dados que vão chegando, diga-se de passagem que quem dirige, dirige com cinco sentidos. Quem dirige para avaliar. Vai até se está trepidando o volante, se tem alguma vibração estranha no carro. O som. Eu, por exemplo, as pessoas aqui andam com o vidro fechado. Aqui não, em tudo quanto é canto. Eu, normalmente, o meu vidro motorista está dois dedos abertos. Eu ligo o ar-condicionado, mas fica dois dedos abertos o vidro motorista. Uma vez, minha mulher me perguntou por que você deixa esse vidro dois dedos abertos? Para escutar o barulho que está vindo de fora. Isso me traz informações do que está acontecendo. No Rio de Janeiro, por exemplo, um barulho de tiro é bastante significativo quando você estiver dirigindo. você toma informações. Cantada de pneu. E isso te diz o que você tem que fazer. Em sala de aula. Tive algo que é interessante? Muitos daqui devem fazer isso. Eu, com sempre clareza de por que isso é feito, eu acabava não fazendo. Mas, claro, que eu usava aquele teste. Durante a aula, quase todo professor, quase não, todo professor fica pegando informação para identificar se o aluno está entendendo ou não. Uma das formas é o seguinte, aquelas perguntas que, na verdade, é verificar se o cara está prestando atenção. Isso é um dados para informação. Aquelas perguntas imbecis, aspa nas palavras imbecis, porque a gente sabe qual é a resposta, o aluno sabe qual é a resposta. Aqui, 25 mais 7 é... é... Por que você está fazendo essa pergunta? Você está querendo saber se o pessoal sabe somar 25 mais 7? Tá? Tem muitos professores, não são poucos não, muitos daqui devem ficar fazendo essas perguntinhas, no meio da aula, fazem umas perguntas assim que está. Olha, isso aqui é uma reta, está indo do ponto A até o ponto, o ponto B, está ali o ponto B, não precisa perguntar, o cara está vendo que está indo até o ponto B. Mas, na verdade, você está fazendo isso para verificar e o aluno vai respondendo para manter uma atenção, para verificar se a turma está prestando atenção. E se eles começarem a não responder, você vai tomar uma atitude, vai virar, mudar a forma que você está falando. E, de vez em quando, tem algumas perguntas que são feitas, estou falando disso, isso é um processo de avaliação, você não está dando nota, mas você está avaliando. Você tem algumas perguntas que você faz que realmente são mais complexos para ver se o aluno está entendendo. Eu vou falar uma outra, uma outra coisa. Eu sempre falei duas coisas, eu posso ser mal um monte de coisa, mal amigo, mal profissional, mal o que for. Agora, duas coisas eu tenho certeza que eu sou bom. Ninguém precisa falar. Eu sou um bom pai e eu sou um bom estudante. Eu estudo para valer. E eu estou falando isso pelo seguinte, inclusive eu estudei tanto, continuo estudando, que eu forçava, forçava não, eu forço, deixa o pessoal ver não, que o professor ou o palestrante desse a aula ou a palestra para mim. Você tem técnicas para fazer isso. Uma dessas é a seguinte, senta e não senta assim. Se você sentar assim, você é mais um. Agora, se você sentar assim, você está olhando direto para o palestrante, para quem está falando, para o professor, ele está vendo que você está tomando atenção. E agora, começa a prestar atenção acenando com a cabeça e fazendo fisionomias. em dez minutos, o palestrante está dando a palestra para você. Porque você vai ser o elemento que vai retornar se a plateia está entendendo ou não. Ou um, dois. Porque tem outras pessoas com a mesma ideia. Eu não sou o único, foi eu que inventei isso, não é mesmo? É... E isso é tão verdade que se você franzir a testa, ele repete o que falou. Não, 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 não. Ele repete, você não precisa perguntar. Porque como você é o termômetro do que ele está falando, se você franzir a testa fazendo o caso de que não entendeu, ele repete. Nós fazemos isso o tempo todo. E é um cuidado que a gente tem que estar ter como professor. Porque se der besteira, nós vamos dar aula só para meia dúzia de alunos. Está certo? Se a gente começa a dar aula para um ou outro. A gente precisa dessas pessoas em sala de aula porque a gente precisa do retorno se eles estão entendendo o que você está falando ou não. Dar aula olhando para o fundo da sala, na parede, no teto. Você pode fazer de vez em quando. Agora, o tempo todo, o tempo todo, você não sabe se o que você está dando, se as informações que você está passando estão sendo entendidas. Então, a gente faz a avaliação, faz a avaliação nesse sentido de formar conceitos para tomar decisões a partir de dados coletados, a gente faz o tempo todo. A prova é um momento em que você coleta dados para fazer a avaliação. Vamos lá. de novo. Toda avaliação pressupõe nota ou conceito? Acabei de dar exemplos que não pressupõem nota ou conceito. Nesse sentido, a avaliação que a gente tem não pressupõe nota ou conceito. Então, o que é a nota? O que é conceito? Para que a gente usa isso? Por que se dá uma nota? Olha só. Quando você aplica uma prova, o número de informações que tem nas provas é muito maior do que a nota que você dá. Eu não estou falando que é viável, mas poderia, a gente teria, inclusive, que nos treinar para fazer isso. selecionar quais os pontos que ficaram pendentes, o que o aluno não entendeu. Repara uma coisa, a nota é importante para o aluno? É. Quando você devolve a prova corrigida, é aconselhável que você anote onde ele errou. Errou aqui, errou aqui, errou aqui. Dificilmente você vai ter tempo de escrever como deveria ser o certo. Então, é uma questão na prática. O ideal seria que se você pudesse escrever, mostrar, você errou isso por causa disso, disso, disso. um relatório por prova de aluno. Legal. Na próxima encarnação, isso vai existir. Não tem. É uma questão de inviabilidade. Não é possível fazer isso. Você dá um parecer por prova. Por quê? Porque isso orientaria o aluno para ele conseguir corrigir os defeitos dele. Onde ele está com o problema. Mas quando ele recebe a prova, ele caça isso. E quando não tem dificuldade de caçar e tem dinheiro, ele paga um professor particular que vai pegar a prova, ver onde ele errou, porque daí vai pegar a prova. Agora, você tem um show de informação por provas. Você poderia colocar, por exemplo, a sala tem 40 alunos, coloca as 40 provas, cada uma com 3 páginas, 120 páginas. Agora, olha para ela e toma a decisão. A tomada de decisões em cima da avaliação, ela demanda que você consiga trabalhar na prática com esses dados. Se eu te der uma tabela com uma quantidade muito grande de dados, você não consegue fazer nada com essa tabela. Você precisa de informações. Aí, estatística ajudou a fazer essa brincadeira. a gente começa a trabalhar com média, começa a trabalhar com moda, porque tirar a média você não sabe como é que está distribuído. Aí, você pode tirar o desvio padrão para ver se a distribuição foi grande. Você começa a tomar informações. O que é a nota? A nota é um resumo do que você viu na prova. Uma das funções da nota é essa. A nota é um resumo do que você viu na prova. Para que serve a nota? A nota serve para fazer esse resumo. Ele é uma síntese. Funciona como uma espécie de média péssima, porque se você tira uma média você perdeu um monte de informações sobre os dados. Concorda comigo? Média. Qual a média? A média é oito. E você acaba de perder um monte de informação. Anota, você perde mais informações ainda. Porque você converteu algo que era qualitativo o que o aluno errou, qual a dificuldade que ele tem. Ele está com dificuldade de fazer um encadeamento do argumento. Ele está, na verdade, com dificuldade em conteúdos anteriores. Isso são qualitativos, valores qualitativos. E você transforma num ponto quantitativo que é uma nota. Mas ele é um resumo da prova. Para que mais serve a nota? Serve como devolutiva, que é um ponto que nós vamos discutir em outro momento. Você vai devolver isso ao aluno, devolver isso à escola. Para que mais serve a nota? Ela serve como instrumento de poder. Um dos maiores problemas da avaliação é que ela é um instrumento de poder. E para isso, a próxima pergunta. Conceito. Nota ou conceito? É totalmente indiferente, na minha opinião. Não. O conceito foi criado para tentar tirar um pouquinho. Aqui, uma vez, o professor Elon me contando com uns... Ele deu uma nota em análise 7.72. Aí o Elon falou, porque o aluno teu já tirou pi como nota? Como é que alguém consegue chegar à segunda casa decimal numa nota de prova é um troço, um trono, tanto quanto difícil. Negro faz isso, quando... Não, porque... Pera atenção, bicho. Tem um limite. Aí o conceito normalmente foi gerado para você criar escalas menores. Porque eu não falei um a outro sentido da nota é classificar aluno, né? Você coloca a classificação que te ajuda a montar turma. E tem a questão do poder. Pergunto para vocês aí. A avaliação é um instrumento de poder? Aí o que eu estou falando é que a gente tem que pensar e a gente não pensa nas coisas com frequência. Primeiro, o que é poder? O que significa ter poder? Por isso é que eu estou falando que eu estou fechando dicionário. Você vai encontrar um monte de definições de poder, um monte de definições de avaliação. Eu gosto de... Eu sou matemático, não sei se alguém já ouviu, foi que a minha formação é matemática, não sei se vocês sabem disso. E nós, por exemplo, as coisas nascem depois do que a gente diz o que é. Um triângulo é o polígono de gênero 3. Polígono, a gente define e essa definição gera o atestado de nascimento de um objeto. Você fecha o objeto. No dia a dia, na prática, a coisa não é assim. As palavras são vivas, são dinâmicas, mudam. O significado das palavras mudam e as pessoas usam as palavras da forma que lhe foi inconveniente. Propositalmente tirando do sentido que tem. Poder. Para mim, poder é a capacidade de sancionar. O que é ter poder? A palavra poder, por exemplo, pode ser capaz de... Eu posso comer. Por quê? Porque eu ainda tenho boca, tenho mão, como? eu posso falar. Ainda tenho voz. Agora, esse poder aqui é o poder no sentido poder sobre o outro. Poder sobre o outro é poder de sancionar. Me conta uma coisa. Guarda de trânsito tem poder? Tem. Ele te mete uma multa. Juiz tem poder? Tem. Assaltante tem poder? Tem. Ele te mete uma bala. Você tem medo. O que realmente faz você fazer o que ele quiser é o poder de sanção dele. Inclusive, porque a sanção dele é definitiva. Acabou, meu irmão. Ninguém mais vai ter poder sobre você. Médico tem poder? Não. Só se eu estiver internado. Isso eu estou falando porque eu já tive discussão. Eu sou diabético. Uma vez, sentei na frente do médico que eu falo, eu estou te proibindo de comer isso, comer isso, comer isso, comer isso. Aí, quando ele termina, ele fala, escuta, se eu comer, você vai me bater? Como assim? Você me proibiu. Se você me proibiu, você tem que ter a capacidade de me sancionar. Se eu comer, você vai me bater? Não é forma de falar isso, é forma de perguntar. Você tem que dar uma instrução do que eu devo fazer com o meu corpo. Agora, o que eu vou fazer com ele é decisão minha, não sua. O médico não tem poder. Mecânico de automóvel não tem poder. Ele vai dizer o que você tem que fazer com o teu carro. Quem vai fazer é você. Professor tem poder? Tem. A capacidade de sancionar dele. Eu falava uma coisa para os alunos, porque eu estou falando que eu penso nisso há muito tempo. eu falava aspas na base da brincadeira, porque brincando com frequência você fala grandes verdades. Eu virava para ele e falava assim, eu sou o caminho, a verdade e a possibilidade de aprovação. Ninguém chegará ao ano que vem se não for por mim. Porque, na verdade, isso era uma forma de brincar com ele, mas para declarar que eu era poderoso. e até certo ponto eu sou. E exatamente para controlar esse poder é que a gente tem algumas coisas espetaculares na escola. Você tem controles na escola, coordenação, orientação pedagógica que limita o poder de professor, porque tem uns caras que são doentes. Tem uns professores que acham que se arrebentar a turma de ponta a ponta, ó, sou um professorzão. 80% da turma está com zero. Vamos discutir esses zeros aí, porque você pode estar fazendo exclusivamente uma questão de poder. E outra, entram determinados elementos na hora de subjetivo, na hora que vai aparecer aqui, na hora de tomar decisões, complicado. Mas é instrumento de poder? É. E a gente tem que ter muito controle com ele. Diga-se passagem que eu sempre adorei conselho de classe. Aspas. Porque não existe mais chato, nada mais chato que o conselho de classe. é uma coisa muito chata. A gente sabe que normalmente é uma correria. Todos os colégios fazem o conselho na mesma semana. Aí você sai de um, tem que correr para o outro e outro. E esse troço ficar guardando não é comigo. Tinha um colega que beja o nome dele, professor de português. Ele ia para o conselho de classe sem. Sem diário, cara. Ele sabia o nome. Ah, não, porque o pai dele, como é que você sabe o nome do pai de um aluno, cara? Eu tenho dificuldade de saber o nome do aluno, ele guardava o nome do pai, cara. Ele sabia a nota, como ia. Eu falei, cara, eu queria ter um cérebro desse. O meu HD é parcionado, pedaço ligado para isso, é muito pequenininho, carrega rapidinho, não dá mais. Então, era um porre. E quando começava, então, começava aquela história assim, hoje nós vamos começar o nosso conselho com uma reflexão. O rato comeu meu queijo. Eu já me preparava com uma tonelada de coisa para fazer, como todos nós, né? É válido? É. Mas tinha uma coisa que eu estou falando que eu gosto do conselho de classe, gosto mesmo, porque ele tirava da minha mão a decisão sobre a vida dos outros sozinhos. Se, por exemplo, eu percebesse que um aluno estava mal comigo, mas estava bem em todas as outras disciplinas, eu começava seriamente a pensar se o problema não era meu. Meu no seguinte sentido, de repente eu lembrava o pai, o irmão, alguém que deu um tapa nesse garoto e ele não conseguia, tinha uma barreira. Ou até eu mesmo em relação a ele. Nós somos seres humanos. Não, tem que separar o profissional do pessoal. Quem quiser separar, separa. Eu sou humano. Humano, eu sou o tempo todo, tudo. Inclusive, eu não largo a possibilidade de eu ter implicância com o moleque. E já houve casos de eu saber que eu tinha implicância. Eu reconhecia por que eu tinha implicância. Esse cara me lembra aquele cara que eu sempre tinha que tomar bolacha quando era pequeno. Então, você tem que tomar um terra. E quem quebra essas possibilidades de você ser injusto? O conselho de classe. isso é seríssimo. Estou brincando não, você tem que ter muito cuidado com isso. E só falar uma coisa que eu falei para a diretora de uma escola uma vez, que começou a conversar porque eu nunca reprovei um aluno que ficasse exclusivamente matemática. Eu dava um jeito de faz outro teste, vamos fazer só em matemática, não vai ficar. Dica de passagem, inclusive que uma vez aconteceu uma coisa em uma escola que eu achei terceira série do ensino médio, a aluna fez a prova comigo. Ficou reprovado, só em matemática. Final, última prova, terceira série do ensino médio. Aí, eu virei para o coordenador, vamos dar uma segunda chamada, facilitei a prova, apliquei. Agora, ficou reprovado. Aí, eu virei para o coordenador, olha, não há cabimento, só está em matemática. Vou preparar uma prova ridícula e aplicar para ela conseguir passar. Aí, fiz uma prova fácil, entreguei. Quando a prova chegou na minha mão, eu não abri. Eu virei para o coordenador e falei assim, escuta, a aluna vai ter acesso à prova? Não, não vai ter. Essa prova fica arquivada, ela não vai ver? Não. Quanto ela precisa para passar? Sete. Dei o sete e entreguei. Essa aluna foi a primeira colocada na PUC. e eu acompanhei durante dois anos o curso dela, ela foi brilhante durante os dois anos que eu acompanhei. Eu teria reprovado o primeiro colocado em psicologia da PUC. O que tinha ali por trás? Tinha alguma coisa por trás daquela garota comigo, alguma coisa estava rolando que bloqueava ela fazer as minhas provas. certo? Então, e isso eu falei para a própria diretora dessa escola, eu não vim ao mundo para brincar de Deus. Não vou decidir sozinho o destino das pessoas. E isso, o conselho de classe para mim é fundamental. Eu sempre quis fazer parte do conselho de classe para verificar se eu estava sendo injusto em alguma decisão. Eu estou decidindo vida dos outros. Tá? Vamos seguir. É possível avaliar sem prova? É. Neste caso, a avaliação perde a objetividade? É possível avaliar sem prova? É. Inclusive, a avaliação nesse sentido mais amplo, a maior parte das vezes a gente faz avaliação sem prova. A prova é o momento de coleta sistemática de dados. Então, você vai coletar informações em um determinado momento. Esse é o momento privilegiado de coleta de informações. mas não são os únicos dados que você usa na avaliação. Você usa outros dados, muitos deles, inclusive subjetivos. Perde a objetividade se for uma avaliação sem prova? Depende. Se você quiser, por exemplo, no Estado, estou falando que estou falando de uma fábrica, eu trabalhei no Estado há muito tempo e trabalhava no colégio perto da minha casa, inclusive, que era noturno. No Estado, eu sempre trabalhei noturno. Foi sempre noturno. No município, uma vez, eu peguei de dia. E a região é a região de tráfico. O que eu queria é que os moleques estivessem na minha sala. Aí, eu fazia o seguinte, dez pontos. Cinco é por presença. Já no início do ano, eu conversava com a galera. Se você faltar todas as minhas aulas, trate de tirar dez na prova, porque a média para passar é cinco. Na verdade, se faltar todas as minhas aulas, estaria reprovado. Mas acho que a última lei até mudou isso. Permitir que você faltasse. Ah, mas isso aí você não está avaliando o conteúdo. Eu não estou avaliando o conteúdo. Eu quero o cara dentro da minha sala. Por quê? Porque na minha sala, por menos que ele aprenda, vai aprender mais do que na esquina. Quanto mais numa região daquela. Está certo? Agora, o cara que apareceu em todas as aulas, não faltou uma. Está aprovado, cara. Tirar zero na prova, está aprovado. Cinquenta por cento é presença. Ah, isso não é justo. É bastante discutível. A única coisa que eu tinha que garantir é que esse critério que o aluno tem que saber, o critério da aprovação, ele tem que ser objetivado. Como é que o aluno faz para conseguir passar? Nesse caso da frequência, eu lançava no Excel, e ao invés de marcar pontinho, eu marcava um no Excel. Um, 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 um. Depois somava e tirava o percentual de frequência do cara. Esse percentual dava nota de frequência. É objetivo? Mais objetivo que a correção de uma prova. Está certo? Mas as pessoas passavam sem saber nada. Por quê? Passam sabendo? Vão com calma. Isso é uma grande discussão sobre o que que se faz avaliar. O que que você está querendo no processo. meu objetivo era ensinar. Eu entendia que só podia ensinar com aquele garoto lá dentro. E o número de falta. No texto que eu dei para vocês, por exemplo, que eu usava um sistema de controle de trabalho em sala de aula, eu consegui uma coisa impressionante. Era Colégios Alice Patim Gélio, Parque São Vicente. Inclusive, quem me indicou foi uma amiga que depois eu chamei ela no canto para fazer escuta. Outra indicação dessa ultimática. Quando eu peguei o endereço, realmente o colégio era excelente, mas eu peguei, não, vai lá, você vai gostar, era normal, eu queria dar aula para normal, estava no início, peguei, aí fui escolher a escola, escolhi, pronto, agora eu recebi o endereço. O endereço era Parque da Solidão, é Estrada da Solidão sem número. Para onde eu vou? Depois que eu perdi a bota, é porque tinha um cemitério chamado Cemitério da Solidão. Era Estrada da Solidão e era sem número mesmo. Colégio espetacular, gostei muito. E eu consegui, nesse sistema, por exemplo, que é fundamentalmente de trabalho e de avaliação, eu consegui um bimestre com zero de falta num colégio noturno lá para dentro de Belfort Rússio. Não teve uma falta em três turnos. E isso é declaração dos alunos. me sentia culpado quando eu faltava. Porque a falta interferia no trabalho do grupo que ele fazia parte. Ah, então não é válido? Cuidado. Cuidado. Tem muita, em termos de avaliação, tem muita coisa que pode entrar no meio disso aí. Mas o problema da objetividade, o aluno tem que saber o que ele vai fazer para conseguir a aprovação. isso é fundamental. O que eu fiz aqui? O processo de avaliação pode ser objetivo ou seja, independente da pessoa, da pessoa que promove a avaliação? Não. Não. Toda avaliação é subjetiva. Por quê? Ela pode ser objetiva no ato da correção. Uma múltipla escolha, por exemplo, de concurso, ela é objetiva. Ninguém pode dar meio ponto. Se for uma correção de professores em sala de aula nossa, a correção é subjetiva. O que você vai considerar como meio ponto? Estou falando que eu pensava nisso e brincava muito que os alunos falavam na brincadeira. De vez em quando o aluno virava para mim e falava assim, professor, corrija com carinho essa prova. Eu falava, não, não. O destino de vocês depende do que tiver para o jantar hoje. Se eu chegar em casa e tiver um empadão de palmito, vou corrigir a prova com uma felicidade. Agora, se eu chegar em casa e tiver macarrão com salsicha, acabou, meu irmão. Pode se preparar. Nada contra o macarrão com salsicha, tá? É porque o macarrão com salsicha lembra a época das vacas magas de eu menino. Não tinha nada de quem comprava o macarrão com as salsichas em lata, cortava, e comia. Claro que eu falava de brincadeira, mas isso tem alguma coisa de verdade. Vamos ser sinceros. Até no ato de corrigir, na parte sobre correção de avaliação, eu, por exemplo, pegava uma prova, abro o pacote de prova e corrija a questão 1 de ponta a ponta. Porque se você começar a corrigir a prova inteira, na metade da corrigição você já está cansado. As pessoas que foram corrigidas pelo... no início não vão receber a mesma nota aqui do final. Primeiro que você já viu formas de pensar, não, isso eu posso considerar. Começa a perder o processo de consideração, porque na prática ninguém escreve assim, vou considerar meio ponto isso, vou considerar um quatro ponto isso, vou considerar... na prática você abre e vai considerando e tenta considerar sempre a mesma coisa para todo mundo. Falei e tenta, tá? E aí para você conseguir isso, uma boa forma é você abrir uma questão e sair nela de ponta a ponta. Mas isso a gente discute mais à frente. O que significa aí é que o processo de correção ele é subjetivo, se for assim. Ah, mas uma prova de concurso ele é objetiva? Ela é objetiva? Objetiva no seguinte de ter objetividade, não ter subjetividade nenhuma. Não depender de quem elabora a prova. não. Quem elabora a prova escolhe a forma que vai abordar. Escolhe o que vai ser abordado. Tá certo? Isso perde a objetividade. Nunca uma prova é totalmente objetiva. O que mais que a gente tem aqui? O que é avaliado? a gente bate aqui 10 e 15, né? Nem a primeira parte vai dar. O que é avaliar? O quanto o aluno assimilou do conteúdo? Eu tenho um sério problema com o que significa a palavra conteúdo. Eu não consigo imaginar conteúdo sem método. É outra coisa que todo mundo, todo mundo não, muita gente usa, quase todo mundo, usa sem discutir. Parece que existe um conteúdo, por exemplo, existe PA e PG. PA e PG pertence a um mundo supra real, meio platônico, que a hora que você quer você vai lá nesse conteúdo e pega. E existe um método para trabalhar o conteúdo. Eu não consigo entender isso. Porque para mim, matemática é uma prática social. É algo que se constrói socialmente. Se você quiser saber o que é matemática, veja a prática das pessoas que fazem matemática, que trabalham com matemática. Acontece o seguinte, se você mudar a prática, você muda o conteúdo? Muda. Trabalhar com materiais concretos é diferente de trabalhar sem materiais concretos. Amor, você está ensinando a mesma coisa? Não. O método interfere direto no conteúdo. O conteúdo só existe porque existe um método para assimilá-lo e para trabalhar com ele. na verdade, você tem uma coisa chamada conteúdo-método. Conteúdo sem um método de trabalho sobre ele e de assimilação de condição dele é uma abstração. Método sem algo que você trabalhe utilizando esse método também é uma abstração. Na prática, o que existe? O método-conteúdo. As duas coisas juntas. Então, dizer que você avalia um conteúdo, você avalia, na verdade, o trabalho que foi feito em sala de aula, o trabalho que você faz com o aluno de sala de aula de acordo com o método. Tem uma série de perguntas aí. Uma delas, por exemplo, que eu vou fazer até por causa de questão de tempo, se existe um conteúdo aceitável que importa, existe um conteúdo mínimo que deve ser aceito na avaliação? Essa ideia do conteúdo dá a ideia de que você assimilou um conteúdo, agora existe um conteúdo mínimo que todo mundo sabe. todo mundo sabe de acordo com o método. Esse método, normalmente, para mim, é dado pelo elemento mais importante de todo o sistema educacional, em termos de trabalho, chama-se livro. O livro didático acaba definindo com frequência como é que você vai trabalhar. A adoção do livro é fundamental. A adoção do livro é fundamental? Não, você pode trabalhar sem o livro didático, mas ele é fundamental para definir o método que você vai usar para trabalhar com aquilo. análise combinatória, por exemplo, eu odeio, sempre odiei, olhar para um problema e falar, você quer errar, olha para um problema na análise combinatória e faz a seguinte pergunta, é arranjo, combinação, permutação. Já errou. Já errou. Porque a maior parte dos problemas não são nem arranjo, nem combinação, nem permutação, ou são eles misturados. O que que mata todos os problemas? O princípio fundamental da contagem. Então, o que que eu usava para ensinar análise combinatória? Eu tinha uma lista de 100 questões. análise combinatória, eu mandava imprimir essa lista e eu vou começar com isso. Na verdade, eram duas listas. A primeira era sem questões, sem fórmula nenhuma, só princípio fundamental da contagem. E ela começava assim, eu me lembro que ela começava que, quantos números de quatro algarismos distintos, quantos números de quatro algarismos podemos formar com um, dois, três, quatro, cinco, seis? Questão número dois, quantos números de quatro algarismos distintos podemos formar com um, dois, três, quatro, cinco, seis? Questão número três, quantos números pares com quatro algarismos distintos podemos formar com um, dois, três, quatro, cinco, seis? Ou seja, os problemas, a cada problema eu ia introduzindo uma nova dificuldade e mostrando como é que se abordava essa nova dificuldade. Está certo? Sem utilizar a fórmula, a segunda lista começava a usar a fórmula, uma delas, por exemplo, o ácido de uma inutilidade a toda a prova, o arranjo. Só serve para dizer, para simplificar o que fez, porque arranjo é o princípio fundamental da contagem. Está certo? Separa num ponto. Permutação ainda tem, permutação com repetição ainda funciona. Isso define um método de trabalho, é o método que o cara vai adquirir. Existe um conteúdo mínimo? Não vou levantar a bola até questão de tempo para discutir, mas normalmente o ideal seria que a gente fizesse o seguinte, vamos começar uma matéria? Vamos. Conteúdo novo? Conteúdo em tráfego? Dá uma prova antes de começar, aplica o conteúdo todo, dá uma prova no final e vê quanto o cara evoluiu. Isso é a ideia de quem não sabe como é que se trabalha com matemática. Porque em português, se eu já discutir com o professor de português, quando chega na quinta, sexta série, o cara já viu o conteúdo todo, cuidado com esse arspa aí. O que ele faz a cada ano é voltar. Por exemplo, vamos estudar verbos. Ele já viu o que é um verbo desde o primário, só que a cada ano que ele for retomar isso, ele pega com nível de dificuldade maior. Faz uma espécie de hélice no processo. A prática de matemática revela alguma coisa um pouquinho diferente. Normalmente, a gente trabalha com uma espécie meio linear. Quando você começa, por exemplo, análise combinatória, análise combinatória quase não precisa de pré-requisito. Você faz o princípio que ninguém sabe nada. A matéria vai ser agora. Vai começar agora. O que você pode fazer no início é uma avaliação diagnóstica. Ver se ele sabe os pré-requisitos necessários. Em análise combinatória nem tanto. O fundamental do contato você tem que saber somar, multiplicar e raciocinar. Mas, por exemplo, geometria espacial tem uma série de pontos de geometria plana que são necessários. Pitágoras, relações métricas entre ângulos e retângulos, áreas. Você pode começar vendo se o cara sabe isso. Mas aí você não vai aplicar aqui porque você não aplicou nada do conteúdo que você vai dar. geometria espacial. Você só está verificando se ele tem os pré-requisitos necessários. Então, na verdade, a última pergunta, não existe conteúdo mínimo aceitável e o que importa é o quanto cada aluno conseguiu aprender? Isso demandaria uma aplicação prévia. E a gente parte do princípio normalmente matemática, estou falando de som de fábrica, é que quando a gente vai começar uma matéria ninguém sabe nada sobre ela. Conhece os pré-requisitos dela. Vamos seguir lá. o que que se mede? O quanto o aluno se empenhou durante o período de trabalho? Isso aí uma prova normalmente não mede. Numa prova isso normalmente não mede. Você pode usar o texto que eu montei lá, que eu falei sobre como fazer uma avaliação. quanto o cara se empenhou. Você não sabe, porque às vezes o cara tem facilidade. Marcos Paulo está dando aula para vocês dessa vez? Marcos Paulo já deu aula aqui. Marcos Paulo, por exemplo, é um cara, estudei com ele um monte de tempo, fizemos mestrado junto, etc. Ele me irritava. Ele me irritava. Eu me lembro de uma vez que eu estava fazendo um curso de mestrado, tinha uma prova de geometria no dia seguinte. Na segunda-feira, eu ralei feito um cão o final de semana o ano inteiro, debruçado, vendo o livro, estudando. Aí, quando chegou na segunda, encontrei com o pessoal discutindo. Estudou, o que você acha que vai cair? Não sei o que lá. Daqui a pouco chega o Marcos Paulo. E aí, Marcos, certo? Estudou muito esse final de semana? Para quê? Como assim, para quê? Vai ter prova daqui a meia hora. Como assim? Hoje é prova, cara, prova de geometria. Ih, nem me liguei, não estudei nada. O que vai cair? Maior nota. Aí eu falo, como é que você faz isso? Não, é que eu pego a questão, aí leio, aí solução vem vindo. Eu falo, vou te bater, cara. Vou te bater. Um cara que olha para uma questão e a solução vem vindo, e eu passo o final de semana para tentar descobrir. Aí, o que você faz? se você fosse medir o empenho, ele estava reprovado. Porque ele não estudou nada. Não estudou nada para a prova. Ele tem uma facilidade impressionante. Estou falando o que eu sei. Dava aula aqui uma vez. Dando aula aqui. Aí ele chegou aí, eu olhei, eu falei, eu tenho que resolver umas questões aí. Ele dizia um meter também. Eu vou sentar aí, ali do lado de fora. Vamos lá comigo, eu resolvo essas questões, deixo resolvidas que eu vou ter que explicar elas em sala de aula. E depois a gente vai conversar. Eu sentei, comecei a fazer, ele sentou do meu lado, deixa eu ver as questões. E quando ela apresentava uma solução, ela apresentava cinco. Aí, quando eu terminei, eu olhei para as soluções deles. Uma atrás da outra. Eu falei, excelente, você vai ficar, quem vai dar aula hoje é você. Não, eu falei, que nada, você sabe isso muito mais do que eu. Estou falando pelo seguinte, o empenho não se mede em uma prova. Inclusive, em uma prova, pode ter o empenho do professor particular. O que você não faz é medir o empenho. Tem que pensar em, talvez, fazer isso. Deixa eu passar para frente aí. Uma avaliação média, o trabalho do professor, uma nota baixa, depõe contra o trabalho do professor? Pode depor. Pode. E todo mundo sabe disso, porque duvido que não tenha aqui alguém que rasgada uma prova ou inventado um jeito de alterar a nota de turma. Dá um teste extra. Se aplica uma prova e a turma inteira se arrebentou, o que não é anormal, você achava que a turma sabia uma certa coisa e, na verdade, sabia muito menos. se entregar aquilo para a coordenação da escola, ele vai torcer o nariz mesmo. Ele insegura uma vez, duas, na terceira, ele está seriamente pensando em que escola você vai trabalhar. Está certo? A gente sabe que isso acontece na prática. Então, na prática, quando acontece, tirou nota baixa, a turma se arrebentou, você dá um teste extra. Dá um trabalhinho. E tem técnica para fazer trabalho. As perguntas vão ficar vocês um olhado, senão não vai dar tempo para a gente chegar um pouco mais à frente. Pelo menos essa parte a gente tem que acabar. A avaliação mede a proposta pedagógica da escola? Pode medir. Isso aí é o inferno dos trabalhinhos também. Porque quando você erra a mão e tem que consertar, você está consertando o erro no antoprópico porque a culpa é sua. Você avaliou errado que a turma tinha condição de fazer aquela prova que às vezes você erra a mão mesmo. Quantas vezes aqui, todo mundo já passou para fazer uma questão e essa prova é ridícula. Todo mundo erra. Essa questão ficou malerinha, vai ser o bicho para resolver. Todo mundo acerta. O que é difícil, o que é fácil, a gente erra. Já falei, eu me considero humano. Errei. Errei. A gente tem que consertar isso. Tenta. Mas às vezes, o cara pega uma escola. Pessoas que estão saindo do trabalho à noite, depois de oito horas de trabalho, levantar às seis horas da manhã, vão assistir mais quatro horas de termo e o diretor resolve que você tem que preparar o cara para o IMEITA. Estou exagerando, obviamente, mas tem propostas que o cara faz que são impossíveis. E às vezes a nota é reflexo numa proposta mal feita. O grupo que você está trabalhando, a estrutura que você está trabalhando, no local que você está trabalhando, não permite determinados objetivos. Tem condições especiais. Nem grande escola. Eu já preparei mais uma vez aluno para a IMEITA. Uma vez aluno. Veio em escola grande, me perguntasse se com... em que ele ia fazer o IME, eu falei, ó, meu irmão, você é excelente aluno, muito bem, não sai da escola, termina aqui, mas ou pega um cursinho ou pega uma pessoa para te preparar. porque a prova do IME, inclusive, na época, tinha matéria de matemática que não faz parte do currículo de ensino médio normal, cai limite. Você tem que ter alguém para te explicar a forma com que você trabalha com aquela prova e o nível daquela prova. Uma preparação especial. Tá certo? Então, a proposta da escola tem que estar coadunada com a realidade que você tem na mão e com o aluno que você possui. como se escolhe um conteúdo como se escolhe um conteúdo que será avaliado? Quem escolhe é você? Na verdade, quem coloca a questão na prova é você. E eu acho que quem mais escolhe conteúdo são os concursos. Desde quando você vai trabalhar em sala de aula, porque existe uma expectativa de uma continuidade. Estou falando isso não em todas as escolas, obviamente. Estou generalizando, mas há uma mistura entre os vestibulares, os concursos, a proposta que a escola tem e o que você acha que tem que trabalhar. A escolha não é livre para você escolher o que bem quiser. Existe uma mistura nisso aí para você fazer. como se escolhe um conteúdo que será avaliado? Aí está discutindo a questão daquilo que eu conversei com vocês sobre conteúdo e método. Agora, tem um problema sério. A gente trabalha com facilidade de conteúdo. Quando o Enem colocou avaliação, que o Enem, avaliação externa, é uma das coisas mais importantes para definir como a gente trabalha. Estou falando que eles definem muito o que a gente faz para a prova. Maninho, habilidade. Vocês já trabalharam com habilidade? Estou falando que eu monto concurso há muito tempo e já peguei mais de um convite para montar questões por habilidade. Inclusive, como coordenador de equipe, montando questões por habilidade. Raríssimas foram as vezes que eu vi professores que eram capazes de montar questões por habilidade. O que os professores faziam era o que ele era treinado para fazer, não estou criticando, mas faz uma questão por conteúdo e depois caça em qual habilidade que aquele conteúdo se encaixa. Quando, na verdade, se você vai montar questões por habilidade, você parte da habilidade. Eu quero atacar essa habilidade. Agora eu vou bolar uma questão qual o conteúdo que parte me permite trabalhar com essa habilidade. De que melhor forma a escolha de esperdade que eu faço. Por que eu estou falando isso? porque, na verdade, o conteúdo, isso se fala direto, é minha opinião também, ele não é um fim em si. Eu não consigo imaginar que eu trabalho a equação de segundo grau para que o aluno saiba resolver a equação de segundo grau. isso tem que ter uma finalidade. Ah, isso não vai servir para nada na vida dele. Pode ser sincero? Para 90% deles não vai mesmo. Só o conteúdo em si não vai. Quem entrar na área técnica, quem entrar, vai. Quem entrar em alguma coisa é ligada a isso. Está certo? Agora, estou dando aula em uma escola, estou falando de fábrica, estou dando aula em uma escola, aí eu escuto um garoto cantar. Se entrega, Corisco, não me entrego, não. Aí eu parei, quando é que você escuteu essa música? Eu escutei essa música no Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Você assistiu o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro? Isso eu estou falando de volta de ano 2000. Existia NET, não se tinha acesso a esses filmes. Na época, não existia, anterior a isso, estou falando besteira, anterior a isso, porque não tinha DVD. era fita. Um moleque falou, não só assistia o Dragão da Maldade como Santo Guerreiro, como tem Deus e Diabo na Terra do Sol, Terra em Trânsito. O cara, o moleque, sabia uma enormidade de cinema. Começou a me dar fita, me dar filme, análises de filme, ele começou a me ensinar cinema. e era um porcaria em matemática. Ele era muito ruim. Muito ruim. Aí, no conselho de classe, eu chamei a atenção, das duas, uma. Ou a gente convida esse garoto para terminar o ensino médio em outra escola, propõe, chama o pai e conversa, ou nós vamos ter que avaliar esse garoto de forma diferente. Por quê? Porque esse garoto não vai fazer nada com equações polinomiais. O futuro dele já está definido no cinema. O pai dele, inclusive, era ligado no cinema. Por isso que ele tinha esse contato. Eu estou falando pelo seguinte, o fim do nosso trabalho, eu, pelo menos, não entendo, não pode ser exclusivamente conteúdo. O conteúdo tem que ser um meio para alguma coisa. Aí, eu coloco aqui algumas que eu não vou discutir por questão de tempo. que objetivos são esses que o conteúdo pode ter? O objetivo pode ser explicar os fenômenos observáveis? Sim. Quando a matemática é aplicada na física, na química, no dia a dia, na contextualização, pode ser construir problemas? Pode. Modelar as coisas a partir dos problemas. Pode ser divertir-se com problemas construídos? Sim. não pode esquecer que a matemática tem um lado lúdico. Sodoku, aquele jogo de matemática, não é? A matemática tem uma brincadeira, um lado de brincadeira, pensa o número de uma dez, multiplica por dois, tem toda uma brincadeira de ludismo com matemática que faz parte e é muito usada. Ela tem por objetivo galgar espaço na escala social a partir de uma competência matemática construída. eu falo que eu escrevo bonito, tá? Bonito, pergunta bonito. É, isso é um dos objetivos. Você ganha espaço social na escala social conhecendo matemática. É justificar as diferenças sociais através dos sucessos e fracasso no sistema educacional. isso vai ser uma opinião minha. É descarado isso para mim, mas não é declarado. O sistema educacional justifica o cara ganhar mais, o cara é melhor porque estudou. Não é bem assim, não. Tem um monte de elementos por trás disso aí que não é só o estudo. Não estudou porque não quis, vai com calma. Não é bem assim. Mas isso justifica quem ganha mais, quem ganha menos construa social. Desenvolver a capacidade de fazer inferências de apresentar argumentos? Sim. Agora, o problema é, você avalia esses fins quando avalia o conteúdo? Parte-se do princípio que se o cara conseguiu assimilar o método do conteúdo que a gente deu, ele desenvolveu essas capacidades, esses objetivos não declarados. Eu acho que não tem muita saída nisso aí não porque você conseguir testar esses objetivos não declarados é bastante complicado. A gente ia ficar maluco fazendo isso. Como se escolhe o conteúdo que será avaliado? É possível cobrar em uma avaliação um único conteúdo? Não. Nenhuma prova tem um conteúdo só. Tem um foco. Um conteúdo só. Você manda somar é outro conteúdo para a IPG. Tem um monte de elementos que você usa em uma prova que não é só o conteúdo. E é um problema de classificar algo. Pouco tempo estava classificando questões e eu solto a impressão é que as questões serão classificadas de acordo com o que sobressai. Mas tem mais elementos em uma questão do que geometria, por exemplo. Não usa só geometria. Com frequência você usa a álgebra. Quais os tipos de avaliação que podemos usar? Pode-se aplicar uma prova oral em matemática? Vocês já aplicaram a prova oral? Na minha opinião aplicar a prova oral em matemática é algo extremamente não vou falar que é impossível mas extremamente complicado porque a matemática é uma produção escrita. Você escreve a estrutura de apresentação de argumento. Vamos ver lá. Quais tipos de avaliação se pode usar? Uma questão de múltipla escolha. Eu vou pular aqui porque já está no nosso horário, não está? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Toda questão pode ser contextualizada? Ah, é. Desculpa, a gente está mudando o meu computador. Não mudei ali. Toda questão pode ser contextualizada? Eu vou... Eu vou... Cadê? Quais os tipos de... Quais os tipos de questão? Toda questão oral e matemática? Não. Toda questão pode ser contextualizada? Surgiu aí um barato há algum tempo atrás que tudo tinha que ser contextualizado. A matemática tem que estar a favor de alguma coisa. Aí foi um inferno. Primeiro que eu discordo disso, absolutamente. No pior das hipóteses, a matemática é que está a favor da matemática. Tem hora que você está trabalhando com a matemática como estrutura interna dela mesmo. Está certo? Aí começou umas coisas esquisitas do tipo forçar a contextualização. Jorge quer saber vai fazer a... fez a soma 32 mais 43. Ponto. quanto Jorge encontrou? Isso não está contextualizado, pelo amor de Deus. Está certo? Eu chamo esse tipo de questão de pretextualizada. Ou seja, inventa-se um pretexto para fazer uma pergunta que deveria ser feita direto. Quanto vale a soma? Calcule. Está certo? Tem que ser contextualizada? Minha opinião? Não. Uma questão contextualizada, o problema sai do contexto. Você utiliza a matemática para resolver um problema que foi proposto dentro de um contexto. A matemática é um instrumento para solucionar um problema. Não é o foco do contexto. a tarde tem uma questão com isso. Já estouramos o nosso tempo. Só vou colocar isso aqui. Não sei se vocês... É... Não sei se vocês conhecem esse tal de Albert Einstein. Eu ouvi falar nele. Ele andou dando aula aqui, né? Isso aí abria a tela do meu computador. Como julgar um homem? Não vou levantar essa bola porque isso dá na discussão até dizer chega. De acordo com uma única regra determina o autêntico valor de um homem. Em que grau e com que finalidade o homem se libertou de ser o eu? Eu falo que eu monto umas perguntinhas e me dizem. Olha só. Temos a atividade da tarde. Estourou nosso tempo. Nesse aqui, deixa eu até mudar para vocês verem. continuou. Eu deixei... Eu achava que eu não ia terminar o primeiro e praticamente terminou. Tive que pular algumas coisas, tá? Aí, já está na parte de... Na segunda parte que seria a prática mesmo. O primeiro ponto que a gente vai ver no próximo encontro é como organizar um arquivo de questões. Agora vem a parte prática de elaboração de uma prova. Você pode organizar de diversos modos. Isso aqui está aqui, tá? Ó. Como organizar um arquivo de questões. Só que a gente vai discutir isso aí. To be continued. Parte 2. Só que, como eu deixei isso já nesse que eu não sabia que de repente a gente conseguia correr um pouco mais, eu deixei encaminhado o próximo passo. Se necessário, a gente já dava início hoje. Gente, para não perder o hábito, foi um prazer estar com vocês. pela primeira vez nos cursos que eu dei aqui no IMPA. Eu dei o curso inteiro. Sentado. Está certo? Não escrevi no quadro uma única vez. Segundo um amigo meu, o PowerPoint é um instrumento que a gente usa quando tem medo, não tem certeza do que vai falar. E já deixa tudo lá. Na minha opinião, não é isso não. O PowerPoint é fantástico para a gente. Outro, ele organiza. Eu não vou lembrar disso tudo de cabeça, né? Com frequência, eu monto os PowerPoints para mim. o que eu tenho que falar. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Valeu. E a gente continua. Estou disponibilizando para a galera o PowerPoint, tá?